Oi meninas, então hoje eu vou gravar o terceiro, não, acho que o quarto vídeo do nosso grupo que quem participa do nosso grupo é a Claudinha, a Cláudia do canal Pink Gloss a Janaína Costa do canal Se Liga Nas Dicas e também tem a fanpage dela que eu vou deixar aqui embaixo e a Andréa, a Glamurosa Andréa do canal Estelosa e Glamurosa que eu vou deixar também ela também criou uma fanpage essa semana e eu vou deixar a fanpage dela vou deixar a fanpage dela aqui embaixo também, o facebook dela e o facebook, o canal de todas as meninas que estão participando do nosso grupo que são 3, 4 comigo então a tag de hoje que a gente vai gravar dessa semana é a tag Avon que eu acho que foi criada pela Vanessa, não sei quem, não conheço ela, mas eu acho que foi criada por ela e vamos lá gravar primeira pergunta quantos produtos você tem da Avon? eu contei agora, eu tenho 95, 90 produtos e como eu era revendedora Avon, eu comprava muito, muito mesmo e eu tenho mais ou menos essa quantidade de produtos, uns 90, 95 produtos qual, segunda pergunta, qual o seu produto favorito? meu produto favorito é o pó, esse aqui da Colortrend é o bege médio, aquele mate e eu adoro esse pó esse aqui já é, sei lá, o meu quinto, sexto, sétimo, não sei e já tenho outro guardado, porque esse aqui tá acabando mas é esse pó aqui, o meu favorito da Avon terceira pergunta o que você já comprou várias vezes então, eu já comprei várias vezes esse pó aqui é, comprei várias vezes ele e é esse, eu adoro esse pó da Avon eu acho que eu nunca usei outro pó na verdade eu usei um da Vult e também gostei mas eu gosto mais desse da Avon gostei mais dele quarta, quarta pergunta qual produto que você comprou e não gostou? então, o produto que eu comprei e não gostei é esse aqui ele é um delineador e sombra glitter não vende mais na Avon então, ele é assim, ó, como se fosse delineador e daí, nem como delineador ele não fica assim então, chamativo, ó, ele fica bem ralinho e nem como sombra, assim, ele apaga, sabe, ó apagou todo daí eu não gostei desse produto eu não sei como usar e vou usar como sombra ou tentar usar como sombra, não sei mas é esse aqui eu comprei e não gostei faz tempo que eu tenho sei lá, faz mais de 5 anos que eu tenho, não sei próxima pergunta qual o seu produto mais caro então, eu não compro muitos produtos caros da Avon porque como eu era vendedora eu tinha desconto então, eu acho que o mais caro que eu comprei foi o BB Cream da Avon é BB Cream, base de beleza, 10 em 1 tem fator de proteção, 15 minha cor é a bege médio esse aqui e foi o mais caro sei lá, eu paguei uns 15 reais 20 reais acho que eu paguei uns 15, 20 por aí mas esse aqui é o mais caro que eu tenho da Avon sexta pergunta e o mais barato o mais barato são os esmaltes da Avon que eu peguei um só pra eu não tenho muitos esmaltes da Avon mas eu adoro os esmaltes eu não tenho porque eu tinha bastante só que como eu moro aqui em São Paulo eu deixei tudo em Recife daí ficou lá eu não comprei mais eu queria testar outras marcas mas os esmaltes da Avon duram bastante e ele é bem baratinho custa, sei lá, 2 e pouco menos de 2 na promoção às vezes tá na promoção então, esses esmaltes aqui eles são muito bons da Avon e são muito baratinhos sétima pergunta qual produto tem uma relação de amor e ódio? então, eu tenho uma relação de amor e ódio com essa base aqui da Colortrend eu comprei ela quando eu cheguei aqui em São Paulo eu queria testar daí eu comprei só que essa cor aqui é a beige médio era pra ficar boa em mim só que ela fica escura sei lá, fica estranha ela fica meio escura não sei e tem vezes que eu uso ela e ela fica da cor da minha pele eu não sei explicar mas eu tenho uma relação de amor e ódio com essa base ela tá aqui eu tinha outra só que a outra tava fechada eu nunca tinha usado daí eu vendi mas essa aqui é a que eu tenho uma relação de amor e ódio ela tem até que é uma base boa assim ela é leve assim pro dia base líquida e falta de proteção 15 então, ela é leve pro dia mas eu não tomo não sei as vezes eu uso as vezes eu deixo ela de lado ela tá meio de lado agora mas essa aqui eu tenho uma relação de amor e ódio então, essas foram as perguntas da tag Avon então, as meninas vão responder também então, visitem o canal delas eu vou deixar no box aqui informações do canal delas a fanpage o facebook delas pra vocês conhecerem os vídeos delas são maravilhosos tem vários vídeos de comprinhas bem legais que elas gravam a tag também que a gente tá fazendo junto esse grupo então, espero que vocês tenham gostado do vídeo e até o próximo vídeo da próxima semana com a tag nova ou um vídeo novo que a gente vai inventar se inscrevam no meu canal eu vou deixar aqui também minha fanpage que eu criei e vou deixar tudo linkado aqui embaixo se inscrevam no meu canal vou deixar meu facebook minha fanpage meu instagram vou deixar tudo aqui e o canal do blog também quer dizer o canal do blog não o blog pra vocês visitarem dando uma olhada eu sempre posto agora eu tô com uma série de batons postando no blog então, todo dia eu posto um batom diferente um batom barato um batom caro então, todo dia eu posto no blog espero que vocês gostem se gostou, dê um joinha e até o próximo vídeo